E aí dá um selinho nele, dá um selinho, vai segura ele, vai segura ele, vai segura ele também, segura ele também vai, vai, dá um selinho, vai, tira a mão da minha peruca, vai vai, vai, vai jogar essa bosta, um beijinho só vai, faz tomar essa bosta, dá um beijinho vai logo então esse aqui ficou louco